Te olhei, você me olhou Agora é minha amiga, acredita Nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado e quem diria Que no carro agora até te liga o som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou Homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora Essa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou Homem de família Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado e quem diria Que no carro agora até te liga o som Tornado e arrancar minha cachaça E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora até te liga o seu beijo de batom Troquei o bar agora até te liga o seu beijo de batom Só eu e ela quem diria E o cachaceiro virou Homem de família De família E quem me viu Que no carro agora até te liga o seu beijo de batom